Fala, boleiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é William. Hoje eu vou mostrar para vocês o treino físico do Sérgio Ramos, zagueiro do Real Madrid. Então eu vou fazer uma breve análise das características e do treinamento dele, ok? Se inscreve no canal, acompanhe os conteúdos, segue nas redes sociais. Sem mais enrolação, bora analisar esse vídeo então. Aqui ele está fazendo um trabalho de força unilateral, então as correntes são a carga que ele utiliza e fazendo essa elevação no banco, então ele está trabalhando bastante a força de quadríceps dele, de forma unilateral. Parece estranho esse movimento, mas aqui ele está fazendo um trabalho de mobilidade, principalmente de quadril, então é bem legal, simples, qualquer um pode fazer. Esse exercício é muito bacana, então um trabalho de potência, ele está fazendo a transferência de força, então ele está trabalhando o movimento dele mesmo, como se fosse um movimento de sprint. Então com a carga ele faz essa transferência de peso, então ele está com a perna para trás, faz esse movimento para frente, como se fosse simulando uma corrida, uma passada de corrida. Então é muito interessante, diversos atletas fazem, é bem bacana mesmo. Música Potência Música Problema da cor Muito bacana esse exercício, então trabalho de propriocepção unilateral também, então ele está simulando ali como se fosse passes com a perna esquerda e a perna direita está equilibrando na cama elástica. E o treinador fazendo mais movimentos para ele desestabilizar cada vez mais, então é bem legal. Música Trabalho de força Aqui ele também está simulando o movimento de corrida, então ele está trabalhando ali a resistência com o braço e com a perna, bem legal. Então esses aparelhos, principalmente da Kaiser, ajuda muito para fazer esses movimentos e colocar carga nos movimentos. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tamo junto, eleva seu nível boleiros.